Como desenvolver a sua autoconfiança? Pense em duas pessoas, uma com a qualidade de vida ótima, com um sucesso pleno e a outra pessoa que não está em lugar nenhum. Uma coisa notória que está entre essas duas pessoas é o que? A sua autoconfiança. Não tem como você realizar um propósito sem ter a autoconfiança porque no primeiro obstáculo que aparecer na sua frente você vai estar desistindo. Sua autoconfiança é persuasiva, ela é contagiosa, ela vai atrair outras pessoas para perto de você que quer essa sua autoconfiança. Mas se você é uma pessoa que não tem autoconfiança, isso é muito notório porque isso muda na sua expressão facial, isso muda na sua postura, isso muda na forma de você andar. Mude sua postura, tenha mais decisão nas suas falas, bote uma expressão de felicidade no seu rosto, tenha uma postura ereta, não deixe também o medo te dominar. Mude sua postura, tchau, tchau, tchau.